O esquema a seguir mostra uma célula voltaica. Uma célula voltaica é um nome um pouco usado, mas pode entender como célula galvânica, uma célula espontânea, que libera energia. Então é uma pilha de chumbo e alumínio. No caso de a célula estar em funcionamento, são feitas as seguintes afirmações. Então, primeira coisa, vamos lá. Antes de fazer a afirmação. Quando eu tenho um desenho disso aqui pronto para mim, saiba o seguinte. Quem perde elétron é sempre quem oxida. Quem ganha elétron é quem reduz. Quem oxida é sempre o ânodo, que é o polo negativo. Por que eu falo isso? Porque o elétron na pilha é um processo espontâneo. O elétron tem que ir para o lado que ele vai espontâneamente. O elétron nunca vai espontâneamente para o lado negativo. Ele vai para o lado positivo. Então ele sai do polo negativo e vai para o polo positivo. Que é aqui o meu cátodo que reduz. Beleza? Essa é a grande jogada inicial. Eu falo com a galera. Vou até botar para vocês um macete aqui que eu acho legal colocar. Que é o seguinte. Serve para as duas coisas. Na eletrólise. Nada a ver o negócio, tá? Como pão. Na pilha. Não. É uma frase sem sentido, obviamente. Espero que não tenha sentido para você. Mas é o seguinte. Pão é de positivo. Anodoxida. Não é de negativo. Anodoxida. Na pilha. Sempre o polo negativo é anodoxida. Na eletrólise. A eletrólise é uma pilha com os polos trocados. Então positivo. É o anodoxida. Tá? Isso ajuda bem para você. Vamos tocar o barco aqui então. No caso, se ela funcionar. Ele vai falar que a massa do eletrodo de chumbo irá aumentar. Gente. Sempre em uma pilha. Quando chega elétron aqui no cátodo. Chegou elétron aqui. Ele vem para a barrinha. O chumbo que está aqui com o chumbo 2+, nitrato de chumbo, vai ser atraído aqui para a barrinha. E naturalmente, sempre no cátodo, eu tenho a possibilidade de formar deposição de massa sobre a barra. Enquanto que... Deixa eu fazer aqui. Enquanto que no ânodo, tende-se sempre a formar a corrosão da barrinha. Com o tempo isso vai acontecer. Então, aqui eu acho que a primeira está de boa. Está corretíssima. Segundo, a semirreação anódica, que é o que acontece no ânodo, será L mais 3, mais 3 alumínios, dano-alumínio zero. Não. Porque aqui o que acontece? O alumínio da barra está saindo e vindo para a solução na forma de alumínio 3+. O anodo oxida. Então, a semirreação daqui é o contrário. É o alumínio sólido doando 3 elétrons pelo sistema aqui e formando alumínio 3+. É uma semirreação de oxidação. Ele colocou uma redução aqui. Está errado. Terceira, a solução de PBN3, 2, ficará mais concentrada. Isso tem a ver com o que eu falei antes com você. Está errado também. Porque se o chumbo está indo para a barrinha, a solução está ficando pobre em chumbo. A quantidade de chumbo na solução aqui vai cada vez diminuir. E a de alumínio no outro lado vai cada vez aumentar mais. Então, aqui está errada a terceira. Quarta, o alumínio representa menor potencial de redução. Olha, potencial é um negócio... Eu gosto de falar de capacidade. Potencial tem a ver com capacidade. Quem reduz tem o alto potencial de redução. Quem oxida, eu posso falar que tem um alto potencial de oxidação ou que tem um baixo potencial de redução. Aqui no fundo é a mesma coisa. Então, a quarta aqui está de boa. O alumínio tem menor potencial de redução mesmo, porque ele está oxidando. Acabou. Análise de pilha direta. Então, a resposta aqui é que as corretas é 1 e 4. 1 e 4 é a letra C. Nessa questão maravilhosa aqui. E bem mais simples do que a questão que a gente fez de soluções, por exemplo. E bem mais simples do que a gente fez de soluções.